Baby, a história é a mesma Aprendi na quaresma Depois do carnaval A carne é algo mortal Com multa de avançar sinal Pois é Mas todo jornal que eu leio Me diz que a gente já era Que já não é mais primavera Oh baby, oh baby A gente ainda nem começou Oh baby, o que houve na França Vai mudar a nossa dança Sempre a mesma batalha Por um cigarro de palha Navio de cruzar de zero Pois é Mas todo jornal que eu leio Me diz que a gente já era Que já não é mais primavera Oh baby, oh baby A gente ainda nem começou Baby, isso só vai dar certo Se você ficar perto Eu sou um índio ciú Eu sou cachorro no bu Em guerra com Zéu 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 Legenda por Sônia Ruberti